Caralho 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 Me jogou da montanha, não entendo Oh, que porra Eita Se o Papa fosse mulher Se o Papa fosse mulher Se o Papa fosse mulher O aborço seria legal É pra pular onde? Aqui mesmo? Não, qual é o lugar pra pousar? No lugar onde Jesus guardou as motos Pronto, que botou as motos lá, né Nossa, quase que eu ia de ralo Não, véi Caralho, que fofo Que fofo Que fofo Que fofo Mano, ainda bem que eu gravei isso na GoPro, véi Ai, que medo Me caguei toda Não, namorou, namorou Não, ainda bem que eu tava cagando pra ela em casa Mano, ela quase me enguiçou, mano Caralho Caralho Eita, caiu um olho Será que morreram? Não, caiu um olho de peito Caiu um de peito aqui, véi Essa mulher tá bem, ela precisa de um copo de água com o açúcar Ela tá com a pressão baixa Quer ver ela Quer ver que eu sei qual que é a pessoa tá boa Quem quer 100 mil, vem cá Eu tô velho Caralho Cadê? Ah, prazer Scarlet Só que essa bela galinha aqui Nossa Caralho, véi Isso foi diferente Essa foi boa Essa foi boa Isso foi diferente Eu filmei Eu filmei, véi Isso foi diferente Eu filmei um pacote Eu filmei, véi A GoPro tava ligada, véi Isso foi muito diferente Mano, a GoPro tava ligada, véi A GoPro tava ligada Acho que eu tenho um momento pra correr Aí tu vai tirar a pressa Malhaço Meu Deus Meu Deus Meu salto tá fundando na areia Ô o chua O chua Eu fujibor Eu fui Fugir Ai caralho, tô me tal Ô filha da puta Tá Ah não É o trinta Obrigado.